Eu já falei, vou falar mais uma vez, é mais uma do Kevin Isso é Intimaker, fi Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, pai Hoje a gata vai perder a linha, pai Hoje vai curtir com as amiguinhas, pai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, pai Hoje a gata vai perder a linha, pai Hoje vai curtir com as amiguinhas, pai Eu vou lá em frente a paredão, mexa a raba, mexa a raba Viola, mexa a raba, mexa a raba, mexa a raba E bola gostosa até o chão E bola gostosa até o chão E bola gostosa até o chão Essa menina é um problema, é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, pai Hoje a gata vai perder a linha, pai Hoje vai curtir com as amiguinhas, pai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, pai Hoje a gata vai perder a linha, pai Hoje vai curtir com as amiguinhas, pai Eu vou lá em frente a paredão, mexa a raba, mexa a raba Mexa a raba, mexa a raba, mexa a raba E bola gostosa até o chão Mexa a raba, mexa a raba, mexa a raba Mexa a raba, mexa a raba, mexa a raba Mexa a raba, mexa a raba E bola gostosa até o chão E se liga aí galerinha do Youtube Se você quer contratar a Cia Daniel Saboia para o seu evento Os nossos contatos estão aparecendo agora na tela Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal E para assistir o nosso tutorial passo a passo O link está na descrição do vídeo Então é isso aí galera Até o próximo vídeo